Para iniciar a comparação, o Moto G7 Power é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o ASUS Zenfone 5 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G7 Power tem tela Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Zenfone 5, temos display infinito de 6,2 polegadas, o HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G7 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Zenfone 5 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Power chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o Zenfone 5, vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G7 Power tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Zenfone 5 conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G7 Power são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Zenfone 5 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.